Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no Experimentando a Vida de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sabonete íntimo vegano e um sabonete em barra. Eu não vou trazer ele aqui para mostrar uma foto para vocês, porque adivinha só, acabou! Então eu tirei uma fotinha deles e vou deixar aqui para vocês. A marca que eu resolvi experimentar é a Tropical Vegan Cosmetics, desse mesmo perfuminho, que já tem vlog aí no canal, se não tiver eu deixo aqui nos cards para vocês, já tem também um outro videozinho aqui, né, está para sair do perfume, do desodorante. E gente, vamos falar um pouco sobre esse sabonete íntimo. Ele é um sabonete íntimo em pedra, igual o sabonete que a gente toma banho mesmo, tá bom? E ele é um sabonete que ele é feito de malaleuca, já ouviu falar? A malaleuca, ela é uma espécie de árvore que geralmente eles extraem o chá ou o óleo e ela tem, assim, as propriedades purificantes. Então é ótimo para a região última. E também ele é feito de barbatimão. Lembrando que o barbatimão, ele é uma planta medicinal super antiga, utilizada aí para fazer várias, várias coisas. Então ele também é utilizado para fazer sabonete íntimo. E assim, o sabonete íntimo, vegano, em barra, ele acaba sendo anti-inflamatório, antisséptico, ele é cicatrizante, purificante, só coisas boas, coisas que você quer mesmo para a sua vida. Mas agora vamos falar do dia a dia. Eu comprei um sabonete para testar e fui testando ele. Eu queria testar ele uma vez por dia para ver quantos dias ele ia durar. Porém, devido ao calor e também que eu não sou uma pessoa que toma só um banho por dia, eu acabo tomando dois banhos por dia. Então, eu utilizei ele a cada banho e ele durou cerca de 28 dias. Então, a cada dia eu usei ele duas vezes. Então foram 28 dias utilizando o sabonete íntimo duas vezes. Confesso para vocês que a primeira vez, acho que as duas, três primeiras vezes, eu estranhei um pouco, porque eu estou acostumada a sempre utilizar sabonete íntimo líquido. Eu não estava acostumada com utilizar o sabonete em barra. E o líquido, ele nunca durou muito tempo para mim. Não sei se é porque eu também sou um pouquinho exagerada, né? Mas o sabonete íntimo em barra, eu percebi que ele teve uma durabilidade maior para mim. E ele fez o mesmo efeito. O cheiro dele não é um cheiro de flores. Tem um cheiro de sabonete mesmo. Sabonete comum, cheiro de limpeza. Então, também aí é outro ponto que eu não estava acostumada. Porém, eu percebi que a região íntima ficou limpa e também eu percebi que ficou mais macia. Então, pois é. Esse sabonete íntimo em barra da Tropical Vegan Cosméticos realmente é um dos produtos que eu indico. Na verdade, eu não vejo a hora de fazer um novo pedido. Ele tem um custo-benefício ótimo. Ele custou apenas R$4. Então, pensa. R$4 para 28 dias para utilizar duas vezes. Então, é um custo-benefício ótimo. Da próxima vez que eu for pedir, eu acho que eu vou pedir mais de um para durar cada vez mais. E eu gostei muito do produto. É um produto que tem uma ótima ação. A única coisa que eu confesso para vocês é que eu gostaria que ele fosse, talvez, um pouco maior. Para daí durar 30 dias certinho. Mas pode ser que, né? Dependendo da utilização de cada pessoa, ele dure até mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no Experimentando a Vida. Se vocês quiserem testar qualquer outro produto vegano, deixa aí nos comentários. Converso para vocês que eu estou louca para fazer um teste dos sabonetes que a Tropical Vegan tem lá. Que é de argila e também eles têm, acho que, shampoo sólido. Eu estou bem curiosa para testar. E se eu comprar lá com eles, eu vou gravar aqui para vocês mostrando como funciona. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Tchau.